Olá, bom dia! São 10 horas em Manaus, o Boletim Tempo Manhã desta terça-feira já está no ar. Na tarde desta segunda-feira, a presidente do TRE, desembargadora Socorro Guedes, negou o pedido feito por Eduardo Braga para que ele assumisse o governo do Estado e manteve José Melo no cargo. A decisão era guardada desde a semana passada, mas a presidente deixou para esta segunda-feira, na primeira sessão da semana. A corte reuniu para julgar três processos. Depois disso, a desembargadora pediu suspensão de 20 minutos para revisar o processo e a decisão sobre o pedido de execução imediata feito pelos advogados de Eduardo Braga, o que demorou quase uma hora. Quando ela apareceu, trouxe a cópia da decisão e indeferiu o pedido de execução imediata, ou seja, não aceitou o pedido dos advogados de Eduardo Braga para que ele assumisse imediatamente o governo do Estado. Indeferiu o pedido de execução imediata da decisão do tribunal, ajuizada pelo ministro Eduardo Braga. Portanto, mantenha o governador e seu vice no cargo, acompanhando a firme jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. Na justificativa da presidente do Tribunal Regional Eleitoral, ela disse que considerou o pedido feito pelos advogados de Eduardo Braga para a execução imediata e também o pedido feito pelos advogados de José Melo, para que ele continue no cargo até que o último recurso seja julgado no Tribunal Superior Eleitoral. Nós não precisamos de mais crises. Nosso povo precisa de paz. Todos os recursos já foram por mim recebidos. O processo segue agora seu curso legal para o Tribunal Superior Eleitoral. Os advogados de José Melo acompanharam tudo. É óbvio que a decisão dá mais tranquilidade e, acima de tudo, a decisão cumpre o que diz a lei. A lei determina que o recurso ordinário tem efeito suspensivo e que, portanto, deve-se aguardar o seu julgamento pelo Tribunal Competente, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para que a decisão seja executada. O governador José Melo inaugurou ontem o Parque Residencial Mestre Chico II, na Praça 14, Zona Sul de Manaus, e comentou a decisão do TRE. O novo conjunto habitacional possui 180 apartamentos e beneficiará cerca de 900 pessoas que moravam em área de risco nos bairros do Educandos e São Raimundo. São pessoas que moravam em situação subhumanas, em residências que não davam nem conforto, nem segurança e que agora, a partir dessa inauguração, vão ter esse conforto, essa segurança. 23 anos que eu moro naquele lugar e ninguém fazia nada pela gente. Agora sim, chegou a minha vez. Na ocasião, o governador comentou a decisão da desembargadora Socorro Guedes, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que o manteve no cargo. Em primeiro lugar, eu quero enaltecer não só a decisão dela, mas também de toda a corte, que com certeza, equilibrada como ela é, ela deve ter consultado seus pares. E nos estritos termos da lei, ela então aplicou a lei que está em vigência. Portanto, eu quero agradecer por isso e também dizer do meu respeito, do meu carinho, da minha admiração, por ela ter feito um voto nesses termos, pensando muito mais além do que o próprio termo estrito da lei. E comentou também os próximos passos junto ao Supremo. Nós vamos utilizar de tudo aquilo que o ordenamento jurídico nos permite para nos defendermos daquilo que nós acreditamos firmemente, que ganhamos uma eleição de forma limpa, tranquila. Eu não posso aceitar que 863 mil amazonenses não tenham colocado o seu voto com consciência. A emoção marcou o culto às vítimas de um dos maiores acidentes de trânsito que Manaus teve. Em 28 de março de 2014, 16 pessoas morreram na colisão de uma caçamba com micro-ônibus da linha 825. Há dois anos atrás, um trágico acidente vitimou 16 pessoas. Um micro-ônibus e um caminhão bateram de frente na avenida de Jamabatista, na zona centro-sul de Manaus. Por causa dessa tragédia, o dia 28 de março passou a ser considerado o dia municipal de prevenção de acidentes e combate à violência no trânsito. Na semana do dia 21 a 28, nós intercedemos em todas as faixas de pedestres, orientando pedestres, orientamos condutores, fizemos um programa chamado Condutor Consciente, em que a gente mostrava a eles a necessidade deles obedecer a sinalização, dirigir com toda a prudência. Enfim, foram diversas atividades com prevenção e defesa da vida. E na noite desta segunda-feira, autoridades, familiares e amigos participaram de um culto ecumênico realizado no Parque Municipal do Idoso, em homenagem às vítimas do dia 28. A presença do meu pai ainda é muito forte. A saudade a gente sente todos os dias. Então, assim, a gente vem buscando forças para continuar nossas vidas e dar continuidade a tudo que ele lutou, conquistou e deixou para nós. E para a primeira-dama do município, esse é um momento de reflexão. Olhando para os exemplos dolorosos, que a gente vai sempre buscar uma postura respeitosa com a vida. E a noite foi de muita emoção. Os familiares relembraram dos entes queridos, mas também relembraram dos problemas que enfrentaram para resolver a parte jurídica após a morte dos familiares. Na parte social, nós temos muito o que agradecê-los, porque eles nos ajudaram muito a resolver os problemas, encaminhando documentos, essas coisas. Agora, da parte jurídica, a gente não tem nada a agradecer. É só contestar, porque eles nos convidaram para a reunião, para que eles conversassem com a gente e encaminharam a gente, tentar resolver os nossos problemas e depois nos abandonaram. Para o padre Charles, esse é um momento de união entre as famílias para enfrentar a dor. Rezar e expressar a nossa solidariedade com esses irmãos e irmãs que perderam seus entes queridos numa situação tão trágica na nossa cidade, que marcou. Marcou e que nós possamos cada vez mais fazer com que outros eventos como esses não aconteçam mais. Então é por isso que estamos aqui, para rezar e refletir e agir. E olha, quem vai às compras sabe como é difícil hoje comprar banana. Além da baixa qualidade, ela está bem cara. É que tem banana vindo de longe para abastecer o mercado local. O preço assusta. A gente está querendo banana maçã, banana prata, né? E está horrível o preço. Promoção de R$ 30,00 é o melhor que os vendedores têm conseguido fazer quando a banana quase passou do ponto. A gente faz promoção, entendeu? No caso, está já no final de semana, já, que ela está tão amarela assim, aí a gente faz até a metade do preço. A Pacovã não é a única com o preço lá em cima. Prata e banana branca também estão nas caras. E o motivo está na importação. Boa parte vinha de Roraima, mas a seca severa prejudicou as plantações por lá. O jeito tem sido buscar banana ainda mais longe, como na Bahia, Minas Gerais, Pernambuco e Acre. E quanto mais longa a viagem, mais caro o frete. Em alguns casos, passa dos R$ 23 mil. Por isso, a banana está num preço bem alto, né? Mas nós acreditamos que mesmo na Bahia vai começar uma grande safra agora e ela vai reduzir bastante o preço. A banana é o item mais caro da cesta básica amazonense e a baixa produção local tem contribuído para elevar o preço. A gente espera que o Amazonas possa caminhar em busca dessa autossuficiência, né? Porque quanto mais o Amazonas depende de importação de banana ou de qualquer alimento de outras regiões, mais caro esse alimento chega até a mesa do consumidor amazonense. A produção de banana do Amazonas tem diminuído ano a ano. Esta agricultora de Iranduba desistiu do plantio depois que pragas se espalharam pelo bananal. Muita doença, muita praga. Só prejuízo? Só prejuízo? Tá ali um pouco no mato, tá? Aí ficou assim à toa. É praticamente aquelas bananas tradicionais nossas, como a prata, a maçã e a pacovã, elas foram praticamente dizimadas no nosso estado. Hoje a Embrapa, ela busca através dos nossos pesquisadores tecnologias para substituir essas bananas e algumas nós já temos. A espécie BR Conquista tem sido uma das mais cultivadas na região metropolitana de Manaus. Mas ainda é pouco para um estado que quer ser autossuficiente. Preço baixo na compra da banana ainda é algo distante nas feiras da capital. São 10 horas e 10 minutos. O Boletim Tempo Manhã termina aqui. Outras informações você acompanha daqui a pouco às 11h05 no programa Agora. Muito obrigada pela audiência e até amanhã. E aí E aí E aí E aí E aí